O motorista mais querido e simpático da minha vida. Obrigado, senhor Carlos. Hoje eu também gosto de ver o senhor, senhor Carlos. Hoje eu estou facinho, estou contente. Estou vendo, está com uma cara boa. Estou mais mentindo que torcedor do Cruzeiro, senhor Carlos. E por que tanta alegria, tanta felicidade? Senhor Carlos, uma fábrica de ônibus me deu um título de engenheiro honorário. Mentira, engenheiro? É, ele me convidava para ser consultor no projeto do ônibus do futuro. E como é que vai ser o ônibus do futuro? A primeira sugestão que eu dei, que era para não ter nenhum passageiro, que eu dei. Essa eles não acataram. Como? Como é que vai ter o ônibus? O ônibus foi feito para o passageiro. O cemitério é para os defuntos também, senhor. É tudo questão de tempo, tudo questão de tempo. O que mais que vai ter nesse sentido? Não, posso, eu creio várias coisas para trabalhar a relação, sugeri várias coisas para trabalhar a relação dos motoristas e dos passageiros. E como é que vai ser essa relação? Cortando a relação. O miserável dos passageiros não vão ter mais nenhum contato com os felizardos dos motoristas. Mas como? O motorista agora fica numa cabine isolada, fechada hermeticamente, assim. O único contato é que tem um retrato meu, assim, sorrindo para quem entra. Ah, sorrindo para os passageiros? É, para assustar. Que bronca você tem. Mas, olha só, agora é o ônibus, não vai ter mais cobrador, né? Ah, não? Vai ser de graça? Não, não. Eles passam, só passam a mão, porque no futuro vai ter um microchip na mão, um chip, aquele na mão. Um chip na mão? É. Para quê? Para que? Para que esse computador? Para ali, passou e já pagou. Para que? Ali tem muita informação ali. Mas tem até vantagem para as mulheres, para os dos tarados, os vagabulhos. É, que vantagem? Eles passaram a mão dela no chip, as mulheres vão ter um leitor de chip na bunda ali. Ali já tem toda informação, desde o sujeito, a conta corrente, aí dependendo, ela dá um tapa na cara ou convida para jantar. O que mais que vai ter nesse ônibus? Ah, eu mudei a posição das cadeiras. Ué, como é que é isso? Tudo virado para o fundo, tudo virado para o fundo. Não quero olhar para a cara deles, nem pela câmera. E vão ficar fazendo o quê? O meu ônibus ganhou um apelido que é cinema de roda. Por quê? Você vai passar filme? É, é claro, tá. A último vídeo lá, aquele vai ser tela de cinema. Vou passar... Não vai passar filme? Filme do Chávez, desenho do Simpson, jogo da seleção e se não estiverem gostando muito, eu faço que nem o SBT. O quê? Eu passo o Chávez. Tu sabe que todo mundo gosta, que todo mundo gosta, que aquele é tela. É, seu cara. Olha, e o pessoal acha que vai querer ficar mais tempo, mas não. No chip, tá programado ali, onde que aquele passageiro vai descer, então as cadeiras vão indo perto da porta. Mãe, que maravilha. Viu, chegou na porta, e pá, aí me bateu. E quando é que vai sair isso daí? Olha, seu cara, eu não sei se eu vou chegar nesse futuro aí, chegar a dirigir esse ônibus. Ah, meu tá pronto ainda. Não, não, não. Eu nem me preocupo com o futuro, sabe, seu cara? Porque, não adianta, por mais rápido que eu dirijo, eu não vou alcançar o futuro. E a hora que ele me alcançar, porque acabou a viagem. Olha, mas é o que eu digo, você é um filósofo. Não é, não. É que eu tenho um... Atrás desse bigode eu tenho um ser humano. É, tchau. Tchau, tchau, tchau.